E aí pessoal, beleza? Eu sou o Elton Souza e este é um tutorial sobre o Finale. Nele a gente vai ver como trabalhar com acordes. Temos aqui um documento padrão do Finale. Eu vou utilizar a ferramenta Simple Entry Tool. É recomendado, quando você está trabalhando com vozes, você escrever primeiro a voz mais aguda. Bom, e agora como é que eu faço os blocos de acorde? Bom, é importante você saber, se você está fazendo com a mesma divisão, então você só escreve abaixo. Então, olha só, o que eu faço? Eu estou movimentando meu cursor entre as notas e vou escrevendo, normalmente como faria. Como trata-se aqui de uma semínima e a figura da semínima é o número 6, então vou só apertando sempre o número 6, escolhendo qual nota eu vou inserir. E eu repito a operação com a última nota. Agora, se você estiver trabalhando com acordes, onde além de ter notas com divisões iguais, tem linhas com divisões diferentes, você vai utilizar o sistema dos layers. A gente já como utilizar, né? Então, a gente sempre vai copiar a voz mais aguda ou o bloco de notas mais agudo e depois passar para os demais com as divisões diferentes mais graves. Então, primeiro eu vou escrever. Pronto, já escrevi minha voz mais aguda. Agora eu vou escrever minha voz mais grave. Então, eu venho aqui, aperto no 2 e vou escrevendo a minha linha mais grave. Eu posso também utilizar uma terceira voz, mas eu recomendo que você tente resumir essas vozes em apenas duas, observando quais são as divisões iguais, para que graficamente não fique confuso. A terceira e quarta voz, em uma mesma corta, é mais utilizada quando você está fazendo uma partitura para violão. Mas ainda assim é importante você tentar resumir tudo a apenas 1 e 2. Observem que ficou um tanto confuso. Ficou tudo muito juntinho. E aqui, quem estiver escrevendo vai ter que usar vários subterfúgios para poder tornar essa partitura um pouco mais legível. Um deles é você fazer com que as hastes das notas fiquem para baixo. Eu faço isso apertando o L. E aqui ficou um pouco mais legível. E é isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem. Façam sugestões de próximos vídeos. Um abração.